Me Chama Que Eu Vou Me Chama Que Eu Vou Me Chama Que Eu Vou, Brasil Urgente, com o Amaro Neto, que veio de lá. É um cara muito querido lá em Vitória e também muito querido aqui em Minas Gerais. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar então. Hora de falar de um esporte que vem ganhando público aqui na capital mineira. É isso mesmo. É um slackline. Já ouviu falar? Pois é. Esse exercício que exige força e equilíbrio está cada vez mais conhecido. E o nosso agente Pimba aproveitou para conhecer de perto e aprender sobre esse esporte. E agora ele não só mostra como faz um pouquinho de tudo. Será que ele deu conta de subir nessa coisinha elástica aí? Vamos ver. Confere. E agora ele não só mostra como faz um esporte. A sensação de desafiar a gravidade, hein? Esse esporte tem tomado conta dos parques de todas as Minas Gerais, hein? Esse sense é acrobático, é trampalhões, é tudo mais. É bacana, é divertido, é atleta. Mas olha só, você não conhece o esporte e eu vou falar para você agora. Surgiu na Califórnia o slackline que é a corda bamba, né? É um exercício muito bom para as pernas, para o abdômen e para a alma, para foco, para concentração. Vamos curtir? Slackline! Plantufa foi campeão já, já sei que já foi campeão. E você como atleta também está todo suado aí. Isso realmente é um esporte, né, Plantufa? Com certeza, é um esporte que gasta muito do físico, que requer muito preparo e treino diário. E concentração, né? Também é um negócio que se vacilar cai. Muita concentração o tempo todo, se desligando das coisas fora da pita, se concentrando somente em andar, para poder andar bem. Exatamente. E agora outra coisa, já caiu no começo, moscou? Já caiu muito, já caiu muito. Para aprender, né? Tem que cair. É, se você não cair, significa que você não está treinando. É onde você tirou essa ideia de praticar esse esporte? Bom, eu o conheci através de amigos no Marco Zero, na Lagoa da Pampulha. E desde que eu vi a primeira vez, eu me apaixonei e comecei a praticar e não parei mais. Aí, ó, Plantufa! É o nome dele, é o nome da fera! Aê, valeu! Vamos falar com o Gustavo agora, que é outra modalidade. O negócio do slackline vai tomando proporções que a gente não acredita. Que tipo de especialidade é a sua, Gustavo? Hoje eu desenvolvo a prática do slackline focado mais, primeiramente, no longline. O longline é uma modalidade que surgiu dentro do slackline, que é para você percorrer distâncias acima de 30 metros. E ele é uma modalidade primordial para que você consiga treinar para uma outra modalidade. 30 metros sem nada por baixo, nem não segurança, loucura! Sem nada por baixo, o longline, mas a gente pratica a cerca de 1,5m, 2m do chão. E à medida que vai aumentando a distância no longline, vai necessitando da fita ser um pouco mais alta para que ela não encoste no chão, no meio, porque no meio a fita vai ceder mais. Então aí pode colocar o selo Chuck Norris para esse esporte aí. Tá doido, tá louco! E agora você pode ver em casa, você acha que sua televisão tá com defeito? Tá não! Tá se vendo descendo? Tá não! Nós somos uma fita aqui, ó! Para você que tá fora do peso, entendeu? Você é Everton Guimarães, hein? Pois é, tá aí, ó! Slack line da elefante aqui, que é mais firme, entendeu? Você pode fazer aqui e não vai arrebentar não, entendeu? Pois é, vamos conhecer mais desse esporte, hein? Selo Chuck Norris de aventura nesse esporte. Vamos conhecer mais, tô muito curioso, vamos ver! Nosso objetivo é expandir o Slack line, é mostrar o Slack line pelo Brasil. Então, hoje organizamos competições no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, em Brasília. Então, o nosso objetivo é cada vez mais difundir o esporte e levar o esporte para a cidade que tiver a fim de mostrar mesmo esse grande esporte, né? Anato, e esse esporte, ele tem uma valorização aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais? O Minas Gerais recebe bem o esporte? Tá crescendo? É, o Slack line em Belo Horizonte, ele é praticado há mais ou menos três anos e cada vez mais a gente tem ganhado adeptos na cidade. Então, cada vez mais a gente vê praças e parques cheios de praticantes. Então, é uma forma interessante do praticante redescobrir a cidade, porque ele vai sair para procurar um lugar próximo da casa dele para poder praticar. Tem um quê de sense, um quê de acrobático, um quê de esporte? Isso é bacana, né? Com certeza, sim. Somos variamente confundidos com artistas da corda branca. É, artistas da corda bamba, eles perguntam se nós somos o circo, então assim, geralmente a gente é um pouco confundido. Aí depois eles vão vendo como é a prática, ver que são atletas mesmo que levam o treinamento a sério e ver que é um esporte. Se for montar um circo, já tem um palhaço pra você. Também me confundem muito com palhaço de circo também, e aí depois eu tenho que explicar que sou jornalista. Mas vamos conhecer mais o esporte, tô muito curioso, é esporte novo, não conheço. Vamos conhecer um pouco do Slack Line, vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que você tenha gostado, hein? Esporte, aventura, adrenalina, hein? A sensação de ficar no ar, é bacana, é gostoso, né? Gostou do Slack Line? Eu adorei, espero que você tenha gostado também. Esse esporte tão radical, hein? Ah, Slack, Slack, girando pro alto, girando pro outro, girando pro alto. Ah, Lelec, Slack Line. Pois é, queria ver o Everton Guimarães aí. O Pimba fez o desafio, viu, Everton? Tá aí o desafio feito, Everton Guimarães no Slack Line. Será que ele dá conta? Tomara que sim. Gente, deixa eu mandar um beijo aqui pra estética. Cinco aninhas externas, esqueci de você não. Beijo carinhoso, filhota aí do meu querido Charles e também da Vanessa. Um beijo pra você e um beijo a todos vocês de casa que nos acompanham. Amanhã, compromisso marcado, um e cinco aqui. Me chama que eu vou. Até lá, tchau.